É sempre difícil, o homem que tem uma causa, ele tem razão de viver. Se você não tem causa, se a tua causa é só o teu bem-estar pessoal, é uma causa muito pequena. A sua causa, a tua meta fica grande quando os outros se metem na tua casa, quando os outros são o motivo da tua decisão. Porque eu não consigo me conformar, como é que alguém consegue dormir tranquilo sabendo que tem um bilhão de seres humanos que vai dormir sem ter o que comer? Eu não consigo imaginar como é que a gente pode dormir tranquilo quando a gente sabe que essa cidade, a cidade mais rica da América Latina, tem milhares de moleques, de crianças, dormindo embaixo de uma lona na calçada. A gente tinha acabado com isso. Então, compreendo a única coisa que eu posso pedir para vocês, continue protestando. contribuir protestando porque o grito de vocês é que pode ajudar a libertar esse país. Não será uma tarefa fácil. Pode ter certeza que não será. Mas nós vamos precisar que cada homem, cada mulher, que acredita que é possível recuperar esse país, se é gigante. Porque nós temos condições de derrotá-los. E quem vai derrotá-los não é o Lula, não é o Haddad, não é um partido político. É o povo brasileiro que tem que derrotá-los. É o povo que tem que dar uma missão. É o povo brasileiro que tem que dar uma missão. O que é isso?